Hoje é sábado, dia 8 de julho. Bem-vindos ao Minuto Minho, o espaço onde estamos a conhecer a primeira página do Diário do Minho. Ontem o Santuário do Bom Jesus celebrou o quarto aniversário da elevação da inscrição na lista do Património Mundial da Unesco. Fez a celebração com um colóquio. Hoje a machete do Diário do Minho diz que o Bom Jesus reforça a importância como lugar de cultura e de paz. Depois, em baixo, as comunidades intermunicipais do Alto Minho, Cava do Iave, reuniram e pedem uma boa parte dos 75 milhões para valorizar a região. Também ainda nesta primeira página, destaque para o Vinho Verde Veste, que já está na rua, uma altura para provar os melhores vinhos verdes da região, produções deste ano. Este é o Diário do Minho de hoje, sábado. Já sabe, esta e outras notícias perto de si, num quiosque ou nas nossas redes sociais. Tenham um bom sábado. Tchau, tchau.